MIPAN JAMYAN NAM GYAO GYAZO A vida e os ensinamentos de Lama Mipan são uma rica fonte de inspiração e conhecimento para nossa prática diária. Aos 15 anos de idade, ele estudou um texto de grande importância chamado Svarodaya, que é um texto escrito em sânscrito que elucida a ciência da previsão. E ele o aprendeu completamente após rezar para Manjushri. Aos 17 anos, tornou-se conhecido por sua grande habilidade em aritmética. Aos 18 anos de idade, ele acompanhou seu tio por parte de mãe, chamado Gyur Tsang, numa peregrinação ao Tibete Central. Eles visitaram muitos lugares de peregrinos e ao sul, feitos extraordinários aconteceram. Todas as aparências comuns eram transformadas e qualquer coisa que aparecia surgia da união da bem-aventurança com a vacuidade. Durante vários dias, ele experimentou o calor da bem-aventurança, acreditando que tudo aquilo eram bênçãos que vinham daquele lugar. Ao seu retorno para casa, ele teve permissão de receber a iniciação do Manjushri branco, de acordo com o sistema Mati de Lap-Yagon Wangchen-Girap-Dorje. E os sinais de realização descritos no texto realmente surgiram. E desta maneira, o lótus do discernimento de Lama Mipan desabrochou. Compartilhe então mais um ensinamento de Lama Mipan para nosso conhecimento, inspiração e prática. Novamente extraído do livro Introdução ao Caminho do Diamante, da editora Dharma. Amarre firme a mente, que parece um elefante enlouquecido, ao forte pilar de seu conteúdo perceptivo, com a corda da inspeção contemplativa e gradualmente dome-a com o bastão da discriminação. Deixe aquietar os aparecimentos enganosos na esfera do que é totalmente positivo, uma vez que tudo que aparece sem cessar, como criatividade manifesta, emergindo do solo imutável, do absolutamente real, é a indivisibilidade do continuum da realidade e a sua atenção plena intrínseca. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.